Música Julho, época de férias. É a temporada que as crianças aguardam ansiosas para se divertirem longe dos deveres escolares. E vários locais preparam programações especiais. Os parques, por exemplo, são uma boa pedida. O parque de diversões, o parque ecológico, aquele lugar onde você pode reunir a família, onde a criança vai ter o pai, a mãe, os irmãos com ele se divertindo, eu tenho certeza que isso vai ficar gravado na memória de todas as pessoas que forem a um parque de diversões, forem a um circo, forem a um parque ecológico, ter esse contato e fortalecer esses laços familiares. O passeio em um parque de diversão, além de proporcionar alegria aos pequenos, traz boas recordações aos adultos. E o melhor, tem brinquedo para todas as idades. Aqui nós temos desde brinquedos para criança de colo até o adulto. Férias é isso, estar em contato com a natureza, fazer um piquenique com a família e se divertir. Eu estou muito feliz e o brinquedo que eu mais gostei foi o aviãozinho, que está bem aí. Eu, como professora aposentada, acho que realmente férias é época de trazer as crianças para brincar, para sorrir, para sorrir e ser feliz. Outra boa opção para as famílias são zoológicos. Aqui as pessoas podem ver de perto animais selvagens e raros. A visitação começa bem cedo e encanta a todos. É uma maravilha ver esses pássaros, esses animais que têm nomes que nem a gente só lendo mesmo para saber. Lá na minha cidade não tem zoológico. Aí eu achei muito top, conhecer várias coisas novas, várias atrações. E tem vários animais aqui que a gente nunca nem viu lá em Araguatins. E é muito divertido estar aqui. E é muito divertido estar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.